E aí, o que precisa constar ali dentro? Seu contato, a inscrição dos serviços, precisa ter os benefícios desses serviços, as vantagens desses serviços para a escola, tá? E é para a escola. Um erro comum é, olha só, você falar quais são os benefícios para a criança. Eu sei, Nutri, que assim como eu, você quer entrar nesse tipo de serviço para fazer, entregar o melhor para as crianças, né? Para levar benefício para as crianças. Porém, a escola, não é que ela não está nem aí, porque é claro que se ela trabalha com crianças, ela tem um propósito com crianças também, mas ela é um negócio. Lembre-se disso. Escola particular é um negócio. E sendo um negócio, ela tem que entender o que o teu serviço ajuda no negócio dela. Como o teu serviço ajuda ela a lucrar mais. Como o teu serviço diferencia essa escola das demais escolas. Não que é bom ter nutricionista na escola, porque aí a criança fica mais saudável. Não é isso que a escola quer. Ela pode até falar lá na parte da divulgação do serviço dela, né? Ela pode, de certa maneira, se importar. É claro, porque ela cuida de crianças. Mas lá no fundo, ela quer saber o que você vai ajudar ela a se diferenciar no mercado. O que você ajuda ela a ter mais clientes, a ter mais lucro. Lembre-se disso. Lembre-se disso.